Fama Total hoje aqui na cidade de Limeira, no Stock Bar, aniversário do Fabinho, pagode VIP, hein? Não vou perguntar a idade porque é chato, mas tá inteiro ainda e hoje ele vai fazer um show bacana aqui pra gente. Fabinho, hoje comemorando aqui no Stock Bar, do amigo Marcelo, e pessoal bonito, bacana, comparecer no evento. Claro, aniversário chama atenção um pouco, mas tem, além do pagode VIP, tem mais grupo também, né? Tem, tem sim, comemorando hoje é aniversário, tem a rapaziada do grupo Em Cima da Hora, o DJ Nego também, que é da cidade, e os meus amigos de Campinas, que a gente fez um clipe junto, que é a rapaziada do grupo Presença, que estarão presentes também hoje. Ah, o grupo Presença vai estar presente, gostei da redundância. Fala um pouquinho, o Fabinho a gente se conheceu numa chacra frio pra caramba, né? Vou falar pro todo mundo encapuzado lá, pagode VIP, qual o clipe que tá estourando, tá planejando gravar um clipe já agora em 2017, como é que você tá a partir de trabalho do pagode VIP Agenda, eu sei que tá movimentado e que eu acompanho nas redes sociais. Isso, graças a Deus, pagode VIP aí, tá o público cada vez mais abraçando a gente. Nós temos um clipe recente chamado Web, com a participação do Presença, tá fresquinho ainda, né? Mas nós já estamos nos programando pro próximo trabalho, que será provavelmente um CD, um DVD, não posso falar. Acompanhe as redes sociais pra vocês ficarem sabendo, mas tem coisa boa, 2017 tá só começando. Com certeza, é isso aí, fama total aqui do Stock Bar do aniversário do Fabinho, nessa noite de domingo, é isso aí. Acompanhe as redes sociais pra vocês ficarem sabendo, mas tem coisa boa, né? Eu faria tudo de novo, mas tem que ser diferente Eu dando close, você na pose, são as loucuras da gente Eu faria tudo de novo, mas tem que ser diferente Eu dando close, você na pose, são as loucuras da gente Valeu gente, tamo junto Eu dando close, você na pose, são as loucuras do que eu sei o que eu sei o que eu sei o que eu sei, o que eu sei? Eu dar dou duas vezes, não quer dizer que eu sei o que eu sei o que eu sei, do que eu sei o que eu sei? Amém.